Bom Nosso, capítulo 101, Resiste à Tentação Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12 Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprasíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se, preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nos livrar-nos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos a esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, vamos lá.